Se liga, só fone stop na mesa. Nesse vídeo eu quero trazer pra você excelentes fones de ouvido da Xiaomi em diferentes faixas de preço que vale a pena adquirir. Então, bora lá! E eu quero começar aqui do mais barato para o mais caro. Eu quero começar falando sobre esse menininho, esse daqui é o Redmi Buds 3 Lite. Olha, é um fone excelente pra quem tá procurando fone com uma qualidade sonora boa por um preço legal. Esse Redmi Buds 3 Lite a gente consegue encontrar normalmente na faixa de R$100 a R$120. Ele é bem fixo, tá? Não cai, fica bem firme mesmo, vale a pena você dar uma olhada. Agora, qual é o ponto do que faz ele ser mais barato? É porque ele tem apenas 18 horas, eu falo apenas não que é pouco, mas em comparação aos outros acaba sendo. E só o fone, ele dá um total de 5 horas. Mas é um fone muito bacana, eu acredito eu, pela faixa de preço, nessa faixa de R$100, compensa demais pegar ele, tá sendo um sucesso de venda. Ele até lembra esse outro modelo aqui, que eu vou falar um pouco mais pra frente, né? Em relação à sua case, se você olhar de primeira, acha até que é a mesma coisa, mas não é. E dando mais alguns detalhes, né? A sua porta de carregamento é do tipo C. Eu vou até pegar aqui o celular e vou conectar nele aqui também, pra você ver como é que dá pra utilizar esse aparelho. Por quê? Esse fone, né? Melhor dizendo. Porque esse fone, tá vendo essa parte traseira dele? Essa areazinha aqui, ela serve pra você conseguir realizar comandos no fone. Dá um play, dá um pause, dá pra você passar o vídeo através do fone aqui também. Vou te mostrar rapidinho como é que funciona. O lado diferente dele para os outros modelos que eu vou falar aqui, é que ele não tem um aplicativo pra você fazer modificações. Pelo menos até o momento, eu não consegui encontrar um, né? Pelo menos em português que você consiga fazer. Talvez tenha algum chinês, se você tiver até mais detalhes, pode deixar aí nos comentários. Olha só, eu vou deixar agora a música aqui rolando, você vai até conseguir ver junto na tela. E olha só, a música vai estar aqui rolando, tá vendo que tá dando play. Vou segurar um pouquinho, pressionar um pouquinho aqui no fone, nessa parte touch, tá vendo? Dá o pause, se eu segurar mais um pouquinho, dá o play novamente. Então, é um recurso que dá pra fazer. Se eu der dois toques aqui também, ó, um, dois, olha o que ele vai fazer. Ele abre a parte do Google, eu posso ir falando e ele vai ali, né, fazendo que a assistente de voz já conheça a minha voz e realize um comando. E aqui, se eu der dois toques na esquerda, eu vou passar de vídeo, olha só. Viu? Aí o vídeo também consegue passar. Então, tem a possibilidade de você fazer esses comandos aqui no Redmi Buds 3 Lite. Agora eu quero te mostrar esse carinha aqui, ó. Ele é muito parecido com esse outro, mas são diferentes, depois eu vou mostrar a diferença pra você. Mas eu tô falando agora do Redmi Buds 4, um fone lançamento. Já trouxe aqui o conteúdo dele, vários conteúdos na verdade, alguns comparativos também mais específicos, né, que eu tô trazendo aqui um geral sobre os fones. Se quiser ir comparando ele com outros, dá uma olhada lá nos links também dos vídeos na descrição. Na verdade, já se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado. Quando eu trazer conteúdo novo sobre fones de ouvido celulares, você já acaba sabendo e não perde essa oportunidade de comprar bons fones por excelentes preços. E olha só como é que é essa criancinha aqui, ó. Ele é um fone bem bonitinho. Temos aqui um da cor branca, só que na parte traseira, né, essa parte onde vai ocorrer também o touch, para os comandos, na cor prateada. Também existe a cor, que é a versão chinesa, que ele é totalmente branco até a parte traseira. Olha como é que ficam os fones no ouvido. Também é um fone que fica bem fixo. Posso me movimentar, ele não sai com facilidade. É claro que se talvez eu bater demais aqui na minha orelha, ele sim pode cair. Mas, poxa, quem vai ficar fazendo isso, né? Eu acredito que normalmente não vai acontecer. Você pode correr com ele, pode saltar com ele, ele vai ficar aí firme, vai ficar aí fixo. O Redmi Buds 4, ele tem a possibilidade de utilizar o aplicativo Mi Buds M8, que é o que eu estou agora mexendo aqui. E você está vendo que, como eu já conectei o fone aqui no celular, está aparecendo para você até uma imagem dele. Aparece embaixo também o status da bateria de cada fone. Uma funcionalidade muito boa que não temos presente aqui no Redmi Buds 3 Lite, que é o cancelamento de ruído. Se você não sabe o que é, é a possibilidade de abafar o som externo, o barulho externo, e você conseguir se concentrar mais no barulho interno. Aí temos aqui também essa parte de gesto. Embora aqui no Redmi Buds 3 Lite a gente consegue pausar, passar de vídeo com ele, aqui no Redmi Buds 4, além de poder passar da Play, dá para aumentar o volume, como por exemplo aqui, o triple toque. Eu posso abaixar. Dois toques eu posso aqui também fazer o aumento. Então, eu posso mexer nas configurações para que os comandos ocorram conforme eu quiser. Temos essa parte que também é muito legal, detecção intra-auricular. Vou te mostrar agora como é que ela funciona. Eu vou entrar aqui no vídeo novamente. A música está aqui tocando, né? Olha o que vai acontecer. Eu vou tirar o fone do ouvido. Você vai ver que pausa aconteceu. Eu vou colocar novamente. E o play acontece. Por que isso acontece? Por causa dessa partezinha que temos bem aqui. Está vendo essa bolinha preta que temos bem aqui? É um sensor de presença. Ele serve para reconhecer se nosso fone está na nossa orelha ou não. No caso, como estava dando play, ele dá o pause para que a gente não perca nada por ter tirado o fone, né? Pontos muito legais também aqui no Redmi Buds 4, além do aplicativo, ainda a possibilidade de mudar esses comandos, essa detecção intra-auricular, é uma outra função. Vou entrar aqui novamente. Vou deixar a tela ativada, que é essa segunda aqui, conectando os dispositivos. Eu posso, por exemplo, deixar em dois celulares ao mesmo tempo, um celular e um computador. Aí, se você estiver ouvindo no computador, chegou alguma coisa no seu celular, você não precisa nem tirar o fone da orelha, não. Então, você vai dar o play no próprio celular mesmo. O áudio vai sair no seu fone. Quando acabar, volta o play lá para o computador. É da hora. Mas o cancelamento aqui de ruído, eu tenho três possibilidades aqui presentes no Redmi Buds 4. Tenho transparência também, já expliquei melhor em outros vídeos. Em relação à tecnologia aqui presente, nós temos o Bluetooth 5.2. O Redmi Buds 3 Lite ou 3UF também fornece isso. Temos uma bateria aqui também muito legal, de 30 horas no total, muito mais aqui que no Redmi Buds 3 Lite. Mas ele acaba também sendo um pouquinho mais salgado, ele é um pouquinho mais caro. Ele, e os próximos que eu vou falar para não precisar ficar repetindo sempre, ele tem a proteção contra respingos de água. Então, se você cair um pouquinho de água, digamos que você está correndo, suou um pouquinho, caiu aqui no fone, não tem problema não. Não vai ser danificado. Também tem proteção contra a poeira. Então, você paga no fone. Para ouvir, ainda ganha alguns requisitos a mais para ele durar bastante tempo. Agora, vamos ver esse carinha aqui, como eu disse, é muito parecido com esse. Nem falei muito aqui da case do Redmi Buds 4, para a gente ver o comparativo de como é parecido. Os dois se lembram muito a questão de um formato de cápsula. Aqui na parte de trás temos a logo da Redmi e o botão de despareamento no Redmi Buds 4, porta de carregamento do tipo C, na frente está de bateria. E aqui no AirDots 3 Pro, é a mesma coisa, só muda que o botão de despareamento está aqui no Redmi Buds 4, no AirDots 3 Pro está bem aqui na frente. A porta de carregamento também é o tipo C. E na parte de dentro, há diferença. E sim, nós temos muito em relação ao fone. Os dois são fones intra-auriculares, mas aqui nós temos essa traseira. Olha que diferença essa parte que fica externa, né? Onde a gente vai realizar os comandos. Para mim, lembra até um pouco um vidro. Eu acho muito bonito o AirDots 3 Pro, por ter esse design, essa forma. É também um fone que fica muito confortável, muito fixo no ouvido. Não tenho dores de cabeça com ele. Posso me movimentar para cima, para baixo. E ele, como eu falei, ele fica bem fixo. Você tem que dar aquela giradinha também, parecido com o Redmi Buds 3 Lite. Só que aqui é referente realmente à sua estrutura. Porque olha só como é a estrutura dele, tá vendo? Ele tem essa área aqui um pouquinho maior. E quando você coloca, dá essa girada, ela fica bem firme. O próprio manual nos informa para fazer isso. E aqui também no AirDots 3 Pro, a gente tem a possibilidade de utilizar o aplicativo Mi Buds M8. Ele já faz o reconhecimento. A mesma coisa que acontece no Redmi Buds 4. As funcionalidades são as mesmas. A diferença aqui no AirDots 3 Pro vai ser um pouco em relação ao design do fone e o preço. Então, vai ter que levar mais em consideração aqui nesse modelo. Qual você achou mais bonito e qual você está querendo pagar o preço mais em conta. Se o preço for mais em conta, o Redmi Buds 4, além de ser um fone mais novo, acaba sendo mais barato, tendo as mesmas funcionalidades do AirDots 3 Pro, que é um excelente fone. Agora eu vou mostrar para você aqui o Redmi Buds 4 Pro. Um fone já mais voltado para uma linha um pouco mais premium aí da Xiaomi, que é outro excelente fone de ouvido. Eu ainda vou trazer os testes de cada fone em qualidade de áudio e também dele em jogos, tá bom? E olha só como é que é esse carinha. Olha o formato dele. Ele é um fone de um certo modo mais perceptível comparado aos outros, porque tem essa parte da estrutura um pouquinho maior. Vou até colocar aqui para você ver. Olha como é que fica na orelha. Ele acaba sendo um pouco mais perceptível, tem esse canozinho um pouco maior. Mas em microfone ele acaba até se sobressaindo aos outros modelos. E como a nossa voz, o microfone fica mais próximo da nossa voz, fica melhor quando você está, por exemplo, numa reunião. Principalmente numa situação que tem mais barulho externo, a voz fica mais limpa comparado aos outros modelos. Outra coisa legal que nós temos aqui nesse fone também, eu vou te mostrar aqui agora, vou fechar aqui a case, para disparear e depois disparear novamente. Enquanto aqui o pareamento acontece, deixar o celular aqui do lado junto, e olha como é que é essa case. Aqui atrás nós temos a logo da Redmi, na parte de baixo a porta de carregamento no formato do tipo C, e também o seu botão de dispareamento. E aqui, isso aqui que eu ia mostrar para vocês. Esse pop-up tem no Redmi Buds 4, o AirDots 3 Pro, e aqui no Redmi Buds 4 Pro também temos. A gente já consegue ter aí a noção de ver tanto o fone esquerdo e direito, como também a case, quanto está de bateria de cada coisinha. E agora sim, vou entrar aqui na parte do aplicativo, para você ver que as funcionalidades aqui presentes, é a mesma dos outros dois modelos. Qual é a diferenciação então, se a função é a mesma coisa, Eliseu? A qualidade do sonoro aqui, ela é um pouquinho melhor, e a potência do cancelamento de ruído também acaba sendo melhor. Aqui nós temos 43 decibels presente, então ele tem uma potência melhor para abafar o som externo, comparado ao Redmi Buds 4 e o AirDots 3 Pro. A bateria dele também é a maior entre os outros modelos, é um total de 36 horas, e só o fone fornece para a gente em 9 horas, para utilizar, para maratonar muito o vídeo. Então agora vamos realmente começar os testes, um por um, e também o delay em jogos, para ver se você nota a diferença, né? Play play aqui na música, vou deixar mais ou menos aqui na metade, e vou colocar agora o fone para você ver a qualidade, ó. Legal, esse foi o Redmi Buds 3 Lite ou Redmi Buds 3U. Vamos agora dar uma olhada no Redmi Buds 4, como ele vai se sair. Ó, mais uma vez aí o volume na metade, e vamos lá. É isso aí. Notou diferença? Deixe aí para mim nos comentários para eu saber. Agora vamos ver o AirDots 3 Pro. Vamos lá. Conectado, na metade aí também. Colocar aqui o modelo na parte do sensor para ele conseguir dar o play. E aí, olha só. Legal, legal. Agora vamos ver o Redmi Buds 4 Pro, como é que vai ficar a qualidade dele. Lembrando que todos têm a detecção intra-auricular, tá? Menos o Redmi Buds 3 Lite para dar o play e o pause. Eu só não mostrei nos outros porque já havia mencionado antes para você. Deixa eu ver se está funcionando. Beleza? Funcionando direitinho. Então vamos lá. Maravilha. Maravilha. Vou deixar você próprio tirar as suas próprias conclusões sobre qual qualidade sonora ficou melhor. É claro que eu estou pegando o fone, colocando o microfone do microfone e passando para você. Não vou editar nada na questão da qualidade sonora, mas sim, possa ser que tenha um pouco de diferença do que eu esteja ouvindo para o que você esteja ouvindo no outro lado. Leva também em consideração o seu computador, seu celular, enfim, tem todos esses outros detalhes por trás. Agora vamos ver os delays em jogos, como é que fica começando novamente com o Redmi Buds 3 Lite. Muito bem. Estou aqui dentro então de Free Fire no Redmi Buds 3 Lite e vamos ver. Já estou com um fone. Coloquei um fone aqui no microfone e estou com outro no ouvido para acompanhar junto com você como é que vai ficar. Vou mirar aqui no nada e olha só. Olha aí. Trocar de arma. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Olha, sinceramente, a resposta para mim está bem legal. De novo, o delay para mim está bem ok. Entre os três, os quatro, na verdade, ele acaba sendo o mais simples, mas o delay está bem legal. Agora no Redmi Buds 4. Mirando no nada e olha aí. O que você está achando desse delay? O pau está comendo aqui também, mas eu vou continuar aqui no delay. Cara, para mim a resposta também está bem ok. Nada a reclamar. Não sei se você é um gamer muito detalhista. Se for, se analisa aí de novo. Vamos lá. Então é isso aí. Agora aqui no AirDots 3 Pro. Vamos lá. Já estou com a munição do jeito. Vamos ver. Mirando no nada aí. Olha aí. O que você acha dessa resposta? O que você acha desse delay? Sinceramente, eu vou deixar você aí tirar suas conclusões, hein? Porque esses milissegundos de diferença entre eles, para mim, é muito pequeno. Eu sinto como praticamente fosse a mesma coisa. Agora vamos ver o próximo, que é o Redmi Buds 4 Pro. Olha só. Mirando no nada aí. Olha aí. De novo. O que você está achando dessa resposta? Lenta. Resposta rápida. Para mim, está bom demais. Esse era o comparativo que eu ia trazer para vocês. Eu imagino que eles todos são bons fones de ouvido, levando em consideração a faixa de preço de cada um. Levaria até em conta que talvez o Redmi Buds 4 compensaria mais do que o AirDots 3 Pro se formos falar de preço, funcionalidades presentes. Porque são a mesma coisa. Vai mudar realmente mais aqui o design e o preço dos dois. E o Redmi Buds 4 ainda é um pouco mais alto comparado ao AirDots 3 Pro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, peça o seu like. Se eu te ajudei de alguma maneira, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.